Deus do comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei Deus do comando! Quero ser o templo vivo, te levar comigo Quero ser o templo vivo do teu amor Quero ser o templo vivo, te levar comigo Quero ser o templo vivo do teu amor Programa Deus do comando, aqui pela TV Evangelizar Somos templos vivos do Senhor E assim nós queremos viver, porque com Ele no comando, a vitória é certa Quero ser o templo vivo E te levar comigo Quero ser o templo vivo do teu amor Quero ser o templo vivo e te levar Te levar comigo Quero ser o templo vivo do teu amor Muito boa tarde, que alegria, podemos juntos mais uma vez colocar Deus no comando da nossa vida E hoje também com a presença do Ministério Vida Plena E aí Padre Elton, muito boa tarde, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus Oh, deixa eu te fazer uma pergunta Pergunte Você não quer me dar essa blusa? Por quê? Você não quer me dar não? Não Tira os olhos aí Em nome do Senhor Jesus Precisa trocar meu guarda-roupa Depois nós conversamos sobre isso Obrigado, obrigado Conversamos, conversamos Mas falando em blusa Olha que camiseta bonita que o Paulinho está usando, né gente? Olha aqui, ó Deus no comando Vira pra galera aqui Então você também pode adquirir essa camiseta do programa Deus no comando Manda aí pelas redes sociais do programa Deus no comando Ou então pelas redes sociais da Comunidade Betânia Arroba Comunidade Betânia no Instagram Ou arroba Loja Betânia Ou então arroba Programa Deus no Comando Faça o seu pedido lá que nós logo, logo lhe atenderemos Você pode ficar tão bonito quanto, né? Olha aí, gostou agora, né? Sim, padre Depois você me paga, tá? Beleza Tô brincando Muito bem, nós temos a galera do grupo de jovens Yeshua Muito bem-vindos ao programa Deus no comando Sempre a casa de vocês Vocês já são de casa, né? Que coisa boa Então, olha Participem, interajam E perguntem bastante pro convidado de hoje Pro convidado de hoje é especial Convidado de hoje é padre Ele é catarinense Por isso, muita gente boa Porque também, claro, somos catarinenses Ele, o padre Márcio É da cidade de Itaió, de Santa Catarina Ele é coordenador da Pastoral da Comunicação da Diocese de Rio do Sul Também é assessor eclesiástico da Renovação Carismática Trabalha também assessor da Pastoral Presbiteral de Santa Catarina E também tem, claro, sua contribuição no meio do setor juventude Por isso, nós queremos conhecer um pouquinho Como se deu o chamado de Deus na vida dele E como ele coloca também Deus no comando Hoje, na sua vida, diante do seu sacerdócio E da sua missão Vem pra cá, padre Márcio Boa tarde, padre Márcio Muito bem-vindo Boa tarde, muito obrigado Que alegria poder estar neste programa maravilhoso E cheio de coisas boas pra todos nós Que coisa boa, padre A alegria é nossa Desde já, a casa é sua Muito obrigado Padre, o senhor, então, hoje mora em Itaió Itaió, Santa Catarina Bem no interior do interior do estado Que coisa boa E o senhor é natural de Itaió também, padre? Eu sou natural de Rio do Sul É próximo, né? Rio do Sul é a sede da Diocese Então, Diocese de Rio do Sul Eu sou da cidade de Rio do Sul Nossa, que bonito Padre, como é que foi Como é que se deu o chamado sacerdotal na vida do senhor? Então, é uma história Todo mundo tem uma história, né, padre? Sim, com certeza A história, o meu chamado Ele começou, eu considero assim Que foi bem de mansinho Bem sutil Deus estava no comando Amém Certo? Eu tive um primeiro encantamento Por influência de um primo Que foi conhecer o seminário E ao conhecer o seminário Ele deu assim A entender que era Algo realmente bom Então, a forma como ele falava Me despertou Uma certa curiosidade Aí eu fui E esse era um seminário Que era em Ituporanga O seminário dos franciscanos Eu fui no outro seminário Que é o seminário Dos diocesanos Em Itaió, Santa Catarina A cidade onde eu trabalho hoje Onde eu moro e trabalho hoje O senhor é padre diocesano? Eu sou padre diocesano Sim E foi lá que eu Fui conhecer um pouquinho Assim da vida religiosa E a vida no seminário Que para mim Era algo realmente Muito diferente Quantos anos o senhor tinha Nessa época? Eu tinha 15 para 16 anos 15 para 16 anos E aí entrou mais ou menos Em que etapa Naquela época? Eu entrei Eu estava terminando Na verdade Eu entrei no seminário Para conhecer Então eu ia para o primeiro ano Do ensino médio Na época Agora eu acho que é outro nome Era no primeiro ano Que eu conheci o seminário Que coisa boa padre Desde adolescente Desde jovem Já o desejo no coração De servir o senhor Certo Eu fui de mansinho Entrando nessa ideia E aí então Eu pude conhecer Como era a vida religiosa Como era a vida no seminário Que até então Eu não tinha Muita ideia Muito esclarecimento E aí se encantou Fui me encantando com Depois que eu entrei no seminário É que eu fui Tendo esse encantamento maior Também pela vida religiosa E aí dentro do seminário O senhor foi descobrindo Foi respondendo E quanto tempo de caminhada Até o sacerdócio Dentro do seminário? Então Eu digo que foram etapas Porque Como eu disse antes Eu fui descobrindo A vida religiosa Através da caminhada do seminário Que é muito intensa Eu fui descobrindo Esse gosto E aos poucos Eu fiz o propedeutico Que é a preparação Para a filosofia Depois eu estudei filosofia Eu estudei teologia E cada etapa dessas Eu fui meio que reforçando Aquele pensamento Que eu tive lá no início da caminhada Certo? Então eu fui Reforçando aquilo que eu não conhecia Eu fui conhecendo mais E aos poucos Eu fui a cada etapa Tomando mais atitude De vida religiosa Como o senhor bem disse Cada um tem uma história E cada um Tem o seu desenrolar Da sua vocação Algum fato marcante Assim nesse trajeto Teve Teve padre Eu não sei se você passou por isso Mas No período da filosofia E os jovens que estão Nos assistindo Talvez vão se identificar Eu tive a maior crise Da minha vida Nossa O estudo da filosofia Me jogou contra a parede Me embaçou no chão A filosofia tem isso Questiona mesmo Questiona A filosofia me questionou Até as bases mais profundas Então na filosofia Eu considero que eu tive Uma das maiores marcas Na minha vida Porque ao me deparar Com essa crise Com essa questão De me perguntar Sobre tudo Sobre todos De questionamento Pessoal de vida Foi onde eu reforcei A minha vocação Então as ideias Que eu tinha Sobre conceito de vida Sobre vocação Sobre servir a Deus Foram questionadas Profundamente Na filosofia E ali eu pensei Eu vou Eu vou deixar o seminário Eu vou sair Eu vou procurar outra vida E tal Mas parece que Deus Ele faz a gente Como é que é o ditado? Deus escreve Certo Em linhas tortas Em linhas tortas Foi assim que Deus fez comigo Essa fase Essa etapa da formação Me chacoalhou de vez Eu passei por uma crise Muito profunda Pessoal Certo Institucional Familiar Eu ia perguntar agora Padre Porque a filosofia Quando a gente vai Fazer uma faculdade Sobretudo filosofia Achando que vai achar Alguma resposta Você está Redondamente enganado Exatamente Porque a filosofia Vai te ensinar A perguntar E aí Fazer as perguntas Certas Para depois Tentarmos encontrar Algumas respostas Só que com esse Ensinar a perguntar Vai perguntar Até nas raízes Até nas raízes Então Essa crise Padre Podemos dizer que foi Uma crise existencial E uma crise de fé Ou uma crise afetiva Uma crise mais Vamos dizer assim Humana Humana no sentido De relacionamentos Ela foi existencial Padre Existencial E eu posso dizer assim Até de fé Porque eu entendo Que aquela crise Foi importante Para a minha fé Como que Lapidou A fé Que eu trouxe De casa Dos pais Dos irmãos Da minha experiência De relacionamento Com a igreja Na filosofia Na filosofia Isso foi Lapidado Isso até Para responder Não só Que resposta Nós temos que dar Para Deus Mas para responder Para nós Quem nós somos Exatamente Eu acho que é O grande indagação Da filosofia Quem sou eu Quem sou eu E nessa Nessa fase Assim de questionamentos Chega um momento Em que você se depara Contigo mesmo Aí você exige Uma resposta De si Puxa vida Mas será que é só isso Não tem algo mais E aí a gente é movido Também pela Pela vontade De terminar Eu sempre fui muito Essa coisa De terminar Aquilo que eu começo Talvez eu herdei isso De pai e mãe Terminar aquilo Que se começa Ao terminar a filosofia Eu me senti realmente Preparado para Iniciar a teologia O problema é quando a gente Termina a filosofia E faz igual a Sócrates Só sei que nada sei Pois é Aí fica o grande desafio Fica o desafio pela frente Mas o filósofo também diz Conhece-te a ti mesmo E assim a gente segue adiante Procurando responder isso A cada dia Até porque a gente Precisa dar uma resposta A cada dia Exatamente A cada dia se apresenta Um desafio novo Eu acho que a vida O jovem Ele gosta de desafio Eu me sinto assim Eu gosto Às vezes eu até me defino Como uma pessoa Que é movida por desafios Certo? Eu gosto de desafios também Eu também Parece que o desafio Ele encanta E ao mesmo tempo Ele impulsiona É tão bom sentir isso É bom porque A gente não se acomoda A gente tem que sempre Desvendar algo Para nos levar além Superar alguma coisa Verdade E isso dá um ar De satisfação É bom poder Poder se superar Poder enfrentar um desafio E chegar realmente A um lugar Que você não estava antes Em conquistar Pois é padre Eu lembro que Quando eu estava No seminário Eu também sou Seminarista de carreira Eu entrei com 14 anos E eu lembro que Sempre que eu era desafiado Por exemplo O padre chegava E brigava Nossa Mas eu confiei Esse trabalho para vocês Vocês não fizeram direito Estou decepcionado com vocês Aí a gente ocupava Um tempo livre Para ir lá Fazer aquilo lá Só para mostrar Não, eu sei fazer Olha aqui Bem assim Estou fazendo E aí quando eu fui ser formador Aí eu fui tentar fazer A mesma coisa Com os meus formandos Nossa, mas vocês também Não tem jeito Vocês não sabem fazer Aí o problema E eu acho que é um pouco Aquilo que o padre Léo Chamava da geração light Hoje Nossa, mas vocês não dão conta De fazer uma coisa Tão simples Uma coisa É padre Nós não conseguimos fazer mesmo Sabe Esse é montoar Isso é uma pessoa Que não se sente desafiada Diante da vida Não vai aprender nunca A colocar Deus no comando Justamente E a gente vai ser forte mesmo Né padre Você é sacerdote De Jesus A gente vai aprender A ser forte mesmo É quando a gente conseguir Abraçar As consequências da vida Ou seja Os desafios E conseguir superá-los Aí a gente vai Tirar uma lição De cada desafio Olha aí gente Fique ligadinho Desafios Não tenha medo Dos desafios Mas pelo contrário Que venham muitos Na sua vida Para te fazer melhor E para você oferecer O seu melhor A tantas pessoas Que estão ao teu redor Quero chamar agora Um quadro Para a gente Para nos ajudar A também entender Um pouquinho mais Nossa vida Excelentemente Com o Tiago Beltran Fala galera Do Deus do Comando Tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar Sobre criatividade Muitos tem falado Hoje nas empresas Sobre as habilidades Do futuro E uma das grandes habilidades Do futuro Do empreendedor Do empresário Do empregado Do futuro É a criatividade E a gente costuma A ter um mito De achar que a criatividade É algo que só músico Ator Artista Tem Porém todos nós Temos essa capacidade E podemos aflorar Essa capacidade Nós nascemos criativos Quando nós somos crianças A nossa criatividade É muito grande Porém a gente acaba Tendo que entrar Em algumas caixinhas E vamos deixando Essa criatividade Se perder durante o tempo E a criatividade Na resolução de problemas É muito importante Nada mais é do que você utilizar A sua imaginação Na resolução de problemas Então busque ter menos crítica Com você mesmo E desenvolver a criatividade Através de fazendo coisas Que talvez você não esteja Acostumado a fazer Ler livros Que talvez você não costume ler Ver filmes Notícias Ir a lugares Que você não está acostumado a ir Com certeza isso vai te ajudar E muito A aflorar E desenvolver a sua criatividade Que vai ser muito importante Cada vez mais Nas empresas No trabalho E na vida Como um todo É isso aí galera Um forte abraço E Deus no comando Valeu Thiago Esse foi o quadro Excelentemente Nós vamos Para um rápido intervalo E continuamos Nosso bate-papo Com o Padre Márcio Aqui no programa Deus no comando Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Deus no comando Deus no comando Deus no comando Deus no comando Fogo do céu Fogo do céu Fogo do céu Sobre toda a juventude Do nosso Brasil Sobre o seu coração Sobre sua casa Fogo do céu Sobre todos nós Estamos no programa Deus no comando Aqui pela TV Evangelizar E aquele abraço Hoje vai para Governador Valadares Minas Gerais Que nos acompanham Que acompanham a TV Evangelizar Que acompanham o programa Deus no comando Pelo canal 15.1 Porque a TV Evangelizar A família em primeiro lugar Ajude Seja um colaborador Da obra evangelizar É preciso Torne-se um associado E para que mais cidades Mais pessoas Mais famílias Tenham acesso A evangelização A palavra de Deus O amor de Deus Na sua vida Muito bem Estamos falando com o Padre Márcio Sobre a sua caminhada Sacerdotal No seu chamado Vocacional E agora nós queremos Conhecer um pouquinho Mais também Hoje da atuação Do Padre Márcio Lá na Diocese de Rio do Sul No seu ministério também Mas antes Padre Parece que tem pergunta Da galera Para o senhor Pode perguntar Olha lá Tem o microfone Isso O microfone aqui Boa tarde Padre Márcio Eu queria saber Do senhor Na sua caminhada Vocacional Assim a gente escuta Falar que Deus nos ensina Pela dor E pelo amor Eu queria saber Se dentro da caminhada O senhor Teve muitas experiências De aprendizado Com a dor Assim como a gente tem Também no mundo Certo Boa tarde Qual é o seu nome mesmo? É Felipe Felipe É o seguinte A tua pergunta Ela é muito oportuna Muito interessante também Padre Muitos são Os ensinamentos Que a dor nos traz Certo? Eu entendo E agora Eu estou falando De uma forma geral Assim A missão do padre Sempre que a gente Dificulta Os desígnios de Deus Em nossa vida É mais dolorido O processo Eu já vou explicar Melhor a minha colocação O que seriam Os desígnios de Deus Em nossa vida? Aquilo que As circunstâncias Nos trazem Eu digo assim Quanto mais naturalmente Nós agirmos Diante dos desafios Eu poderia até Ousar um pouquinho Na minha colocação E dizer assim Quanto mais ousado Diante de Deus Você for Mais suavemente Você vai sair Daquela situação O que eu quero dizer Com isso? As situações De desafios As dores da vida Que são muitos O padre Ele vem de uma família Certo? O padre Ele administra Uma paróquia E assim Nós somos novos Certo? Eu recordo que Eu fui Na minha primeira experiência De paróquia Muito com medo Assim, sabe? Porque administrar Uma paróquia grande Além de realizar O teu ministério Existe uma exigência Na pessoa do padre Que eu sempre me senti desafiado Então As vezes em que Eu tentei resolver Sozinho Foi mais dolorido E as vezes em que Eu coloquei Nas mãos de Deus Rezei A situação Foi se contornando Foi se resolvendo E tudo ficou Mais fácil Após Então a tua pergunta Eu entendo que Ela é muito Vocacional Certo? No sentido de Os desafios da vida Eles são inevitáveis Todos nós passaremos Por momentos de dor Certo? E aí eu coloco Até para finalizar A resposta que eu estou te dando Eu passei por uma dor Muito profunda Na dimensão familiar Que foi A perda do meu pai Em 2012 No mês de novembro Aquele momento Tirou o chão Da minha família Momento em que Meu pai faleceu Foi um dos momentos Mais doloridos Da minha vida Do meu ministério Do meu ser E como é que Eu encarei aquele momento? Eu procurei Principalmente O auxílio espiritual A ajuda de Deus Claro que muitos amigos Me ampararam A diocese Os colegas padres Mas Aquele momento Foi onde eu senti Realmente Quando eu coloco Nas mãos de Deus Tudo fica melhor Sei bem o que o senhor Diz padre Eu também Eu perdi o meu pai Vítima de um câncer Três meses E Eu não era padre ainda Nessa fase Faltavam dois anos Para eu ser padre E Balançou bastante Sabe Mas Eu tive que fazer O seguinte A seguinte reflexão Uma coisa Era a vida do meu pai E aquilo que ele viveu Outra coisa É aquilo que Deus me confiou E Deus me pediu Então Essa resposta Eu acho que tem que ter A palavra correta É sempre o discernimento Diante da vida Né padre Discernimento Porque a dor virá realmente Como o padre bem falou Mas se a gente tem A graça De se abandonar Nos cuidados de Deus E colocar ele No comando da vida mesmo As coisas vão se ajeitando Por mais difíceis Que elas sejam Elas vão se ajeitando No primeiro momento Tem escuridão Mas Para aquele que é fiel A luz Sempre alcança Sempre nos guiará Exatamente E falando dessa questão Um pouquinho de discernimento Eu lembro que Eu me encontrava em Betânia Um dia Lá naquela capelinha de madeira Lá que tem a imagem De Nossa Senhora Atrás da Casa de Retiros Lá em São João Batista E eu fui rezar um dia Emocionalmente Meio abalado E aí diante do Santíssimo Diante do Sacrário Eu fiz a seguinte pergunta O que o senhor quer de mim? E aí Abri a palavra de Deus E lá estava a passagem Doravante Será-se pescador de homens Na hora A gente sente discernimento E com calor de emoção Já pensa Vou ser padre Bom o senhor está me chamando Para ser padre E tal E saí correndo Fui lá para a casa da minha tia Que é consagrada da comunidade E aí eu falei para ela Tia eu acho que o senhor me revelou Que eu vou ser padre Aí ela olhou para mim Começou a rir Daí ela falou Você tem vontade de ser padre? Aí eu parei e pensei Não Aí ela falou assim Pensa que Deus Só traz a vocação para alguém Que vai brotar Esse desejo no coração Alguém que vai ter esse desejo no coração Não adianta Deus não vai te forçar a nada Ele vai fazer o desejo brotar no teu coração Se isso for realmente a tua vocação E aí a partir dali eu entendi Que o meu chamado Não era especificamente ao sacerdócio Mas era estar aqui evangelizando Através da música Da pregação De outras formas Existem outras missões Acho o sacerdócio lindo e maravilhoso Mas não era aquele o chamado de Deus Então acho que o discernimento Ele tem que vir a partir da oração Mas também da razão Que era o que a gente falava antes Com certeza Com certeza Acho que tem mais perguntas aí Eu acho Pode perguntar Padre Nesse contexto Que você falou agora De quanto mais ousado A gente for com Deus Melhor a gente sobressai Eu tive um tumor no cérebro Fiz radioterapia Quimioterapia E eu sempre rezando o terço Todos os dias Agradecendo a cura E em um momento Que eu estava viajando No avião E a primeira vez Eu me perguntei Por que eu, Deus? Porque É comigo, né? Sempre fui um menino bom Nunca fiz nada de errado E eu não terminei O meu pensamento Aí a moça veio Me cutucou E falou Eu preciso falar com você Na cabine E eu me assustei Nunca vi ela na minha vida Mas eu fui E quando eu entrei na cabine Ela falou Por favor, não ache que eu sou louco Mas eu tenho um recado de Deus Para você Você tem que acertar O plano de Deus na tua vida Falar sim no teu coração Para Deus Caraca Que testemunho Quando ela falou isso A gente começou a chorar Ficamos quase viajando inteira Chorando no avião Na cabine E foi o primeiro momento Que eu perguntei para Deus O porquê E todos os dias Eu rezava o terço E você falando isso Acho que foi uma resposta dele De tanto que eu fui ousado Com ele E aqui eu quero ressaltar Duas dimensões Para não passarem desapercebidas Primeiro Você que esteve aberto A ação da graça Estava conversando com Deus Acho que é Aquela Aquela verdade de No silêncio No teu silêncio Na tua oração Quando queres rezar Vai no teu quarto Te fecha no silêncio E fala daquilo Que você está passando Você estava falando No silêncio do teu coração Estava falando Daquilo que você estava passando E a ousadia Daquela aeromoça Porque como é Primeiro que no mesmo Como a gente vai pensar Uma aeromoça No avião Ter a coragem De chegar Com toda a ética Profissional Com tudo aquilo Que você está vivendo Chegar e dizer assim Eu preciso falar com você Lá na cabine Veja se você A ousadia dessa mulher Quem tem Deus no comando Realmente é ousado É ousado Como é o seu nome mesmo? Alessandro Alessandro Olha Eu fiquei arrepiado Olha para o que você falou agora A importância de Deus Na nossa vida Não é padre? Eu creio O teu testemunho Ele venha a confirmar Que realmente Quanto mais nós colocarmos Nas mãos de Deus Mais vai acontecer Verdade Quanto mais colocarmos Nas mãos de Deus Mais vai acontecer Amém Padre E falando em quanto mais Colocar na mão de Deus Qual que é o O seu trabalho hoje Junto aos meios de comunicação Uma juventude Como é que tem sido isso? É bem curioso padre É o seguinte Eu tenho já uma Uma caminhada De amor Eu tenho um caso de amor Com rádio Certo? Sim Eu sempre gostei muito De rádio Quando eu entrei no seminário Eu já me entrosei Nós tínhamos uma rádio comunitária Na época No seminário Lá em Itaió Inclusive Essa rádio está hoje lá Atuando e tal E naquele momento Eu fui Atender a rádio Naquilo que precisava Fiz vários programas Durante os três anos Que eu estive lá Eu estive ligado à rádio Depois fui para Florianópolis Continuamos Continuei ligado à rádio Então todo o período De formação no seminário Eu sempre estive De alguma forma Com um programa Sempre ativo Com dois, três Quando voltei para a diocese Fiquei padre Eu continuei esse trabalho Com rádio E até hoje Eu tenho aí Alguns programetes Alguns programas Inclusive tem um programa Que ele é bem curioso Ele vai ao ar De segunda a sexta Às seis horas da manhã Nossa Ele lança nesse frio Do sul do mundo Acordar cedinho E colocar o programa no ar Seis horas da manhã Ele se chama O programa Evangelize Evangelize é um programa Que evangeliza Pelas mídias sociais Eu uso também Aí as nossas As nossas mídias sociais Para conduzir O programa Evangelize também Facebook Instagram Tem uma live também Todos os dias no programa Mas esse é o caso De amor com rádio Certo? A parte curiosa Foi realmente a questão Mesmo da TV Sabe? Porque você sabe Perfeitamente Que as câmeras Elas nos dão Medo danado Certo? Sim Eu nunca tive Experiência maior Com televisão Né? Então Realmente A TV Evangelizar Ela me desafiou Nesse trabalho De evangelizar Pelas mídias Sociais Pela televisão Certo? O que seja Deus Inclusive acompanhando Uma caravana Exatamente A caravana missionária Das Santas Chagas Foi um momento Singular na minha vida Eu entendo assim Que é um momento De desafio Que me fez Realmente Criar uma desenvoltura Para conduzir Um momento Que é muito importante Nós tivemos Uma experiência De caravana Lá no Maranhão Visitamos Quatro paróquias Em três dioceses Acho que tem imagens Não tem? Tem imagens Sim Vamos ver as imagens? Vamos ver São várias interessantes Por tuas chagas Senhor Fomos curados Por tua cruz Fomos libertados Neste encontro Correio Embolado Perdão Derramado Tua presença Me acalma Cuas feridas Nossa que bonito Padre Muito Foi maravilhoso Foi muito bonito mesmo A experiência A adoração A passagem dos símbolos Da caravana A própria noite de luz Que a gente celebra Dentro da caravana missionária Um verdadeiro assim Uma experiência Vivida e sentida Do amor de Deus Muito bem Você também pode ver Essa experiência Do amor de Deus Se abrir o seu coração Se lançar Ousadamente Nesse amor E nesse cuidado Que Deus tem Por cada um de nós Nós vamos para um rápido intervalo E logo logo Estamos de volta No programa Deus no Comando Fique ligadinho A alegria do Senhor É minha força A alegria do Senhor É minha força A alegria do Senhor Me alcançou A alegria do Senhor é minha força A alegria do Senhor Deus do comando Deus do comando Deus do comando Minha alma glorifica o Senhor Ah, meu Espírito resulta Em Deus, meu Salvador Ah, em Deus, meu Salvador Programa Deus do comando e que Deus exulte Melhor que nós exultemos em Deus nosso Salvador Mas Deus exulta de alegria com o nosso sim Deus exulta de alegria com o nosso comprometimento Com a palavra, com a Eucaristia Deus exulta de alegria Quando nós nos colocamos à disposição Tá vendo, Michael? Deus também exulta de alegria conosco É isso aí E claro, com certeza nós podemos exultar de alegria no Senhor Mas agora pra gente, uma dica bem legal com a Tamires no quadro Top Trends E aí, galera do Top Trends E hoje eu quero convidar você a aprender a desenvolver conhecimentos gerais Vamos dizer assim Você já deve ter ouvido falar que o nosso corpo Ele fala por nós, né? Então assim, a forma com que a gente olha A forma com que a gente tá posicionado Tudo isso fala um pouco até dos nossos sentimentos De como a gente tá se sentindo naquele momento Se a gente tá nervoso, se a gente tá feliz Se a gente tá à vontade Se não, se a gente tem interesse Se a gente não tem interesse Tudo isso nosso corpo demonstra Sem que a gente fale sequer uma palavra E esse é um assunto aí muito comum em alguns segmentos Algumas profissões gostam de se aprofundar nisso Mas é um conhecimento que todo mundo poderia ter Até poder aprender isso na escola, né? E eu recentemente ganhei esse livro E quero indicar essa letra pra você Que é muito interessante Pra qualquer pessoa interessante Que se chama O Corpo Fala Então é um livro bem conhecido Tem várias edições É um livro até bastante antigo E pra vocês terem uma noção Ele tá na edição 71 Então assim, é um livro bem antigo Tem muitas ilustrações e tal E ele fala dessa linguagem não verbal Também conhecida como linguagem silenciosa Então é bem curioso E eu acho que se você se permitia fazer essa leitura Porque com certeza vai fazer com que você olhe as coisas De uma maneira bem diferente E é bem interessante, bem legal E essa foi a dica do Top Trends de hoje Espero que você tenha gostado Não esqueça de interagir com a gente Nas redes sociais do programa Durante toda a semana E até mais Muito bem Esse foi o quadro Top Trends Catamires Muito obrigado, Tamires Olha que dica bem legal aí Pra gente se conhecer um pouco mais Esse foi o nosso assunto, né Padre? Joia Esse foi o nosso assunto Então, pra você se descobrir um pouco mais Descobrir que o nosso corpo fala Quando a gente não Fala também com palavras, né? Padre Márcio Hoje Ajude-nos a rezar Um pouquinho Ajude a galera de casa A rezar um pouquinho também Hoje Conduzindo a nossa oração Perfeito, Padre Eu agradeço a oportunidade E também o assunto que nos envolve Neste programa tão maravilhoso, né? Tão bom E que também encanta a vida do jovem E essa prece, Padre Esta oração Eu quero dedicar a você, jovem Pela tua vocação Para que realmente O Espírito Santo Ele se mostre em você E você consiga Com discernimento e coragem Assumir A sua vocação E quando eu falo de vocação Eu não estou dizendo somente A vocação sacerdotal É a vocação de pessoa A vocação de ser humano A vocação de batizado E eu quero pedir isso Para que Deus Realmente Entenda o teu coração E atenda Aos teus pedidos e clamores Senhor, eu te peço Venha com o teu Espírito Santo Sobre todos os jovens Sobre todas as pessoas Que precisam de nossas orações E ao derramar este Espírito Santo Teu Em nós Em você que está nos assistindo Neste programa Para que Deus Para que vós Sejais o centro Da vida Do coração deste jovem E desta jovem que precisa Da tua oração Da tua intenção Da tua presença Deus Pai de bondade Infundi A graça do teu Espírito Santo Sobre todos os jovens Para que no discernimento Consigam eles Escolher Com amor Paciência Vontade E perseverança Tua presença Tua presença Hoje o meu alvo É te sentir Eu só vou parar Quando no teu abraço Senhor me empalá O Senhor me empalá E agora Deus de amor Deus de amor e de bondade Te abençoa e te guarde Volva o seu olhar de pai Para vós E te dê sempre Sempre A paz E com a graça Intercessora Da Virgem Santíssima Mãe de Deus E nossa Venha sobre vós Todas as bênçãos E graças Que você necessita Em tua vida Desça e permaneça A bênção de Deus Todo poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Esse é o programa Deus no Comando Aqui pela TV Evangelizada Padre Márcio Muito, muito obrigado Te agradeço Muito obrigado E parabéns pelo programa Maravilhoso Muito obrigado Pai Pela sua participação Pela sua alegria Pela sua disposição Por vir partilhar Um pouquinho da sua vida Para ajudar tantos jovens Que estão aí em casa Tantas pessoas Tantas famílias A colocarem Deus no comando Da sua vida também Padre Se alguém quiser Contactar o Senhor Encontrar o Senhor Convidar o Senhor Para alguma pregação Para alguma celebração Para algum encontro Como é que faz? Tem três canais diretos Para entrar em contato Aqui na TV Evangelizar Mas também Eu tenho o telefone É o 47 É o código 47 984-76-7767 Esse telefone é o WhatsApp 984-76-7767 E nas mídias sociais Especialmente no Instagram Márcio Loss Pronto Muito bem Olha aí Se você quiser conversar Com o Padre Márcio Convidá-lo Para alguma missão Então todos os contatos Endereços Para também Que ele possa ser Instrumento de Deus Para te ajudar A colocar Deus No comando Da sua vida Muito obrigado Padre Eu que agradeço Obrigado Deus abençoe também Amém Ministério Vida Plena E aí? Muito obrigado Padre Como é que o pessoal Pode convidar o pessoal Ou melhor O pessoal pode convidar vocês Para a missão Queria deixar aqui As redes sociais Do ministério Arroba Vida Plena Betânia No Facebook No Instagram Vida Plena Betânia No Youtube E também Convidar você A acompanhar O programa Deus no Comando Também através Das redes sociais Arroba Programa Deus no Comando Deixe seu comentário Deixe seu pedido De oração Com certeza A gente vai estar Rezando por vocês Aqui Muito bem Visite o nosso site Também Betânia.com.br E conheça um pouquinho Mais do nosso dia a dia E a maneira como Nós acolhemos E vivemos também O nosso carisma Muito obrigado Ao grupo de jovens Yeshua Isso aí Muito obrigado Pela partilha de vocês Pelas perguntas Pela interação Tá bom? Deus abençoe Muito, muito A vida de vocês E sempre A casa É de vocês Muito obrigado Gente Até semana que vem Deus abençoe E Deus no Comando Sempre Sustenta O povo Sustenta O povo Que a vitória É nossa Que a vitória É nossa Sustenta O povo Sustenta O povo E o quê? Que a vitória É nossa Que a vitória É nossa Oh 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 Oh, sustenta o fogo Sustenta o fogo Oh, sustenta o fogo